Essa dica é para você que trabalha com a psicanálise, psicoterapia, terapia, para você que trabalha no processo de desenvolvimento humano, do auxílio do paciente para poder entender as suas próprias emoções, comportamentos e sentimentos. Ter um ambiente acolhedor, um ambiente intimista, aconchegante, isso com certeza agrega e ajuda muito mais no desenvolvimento do seu trabalho e essa é a proposta que eu venho trazer para você hoje. Um espaço que ficou lindo e que com certeza vai influenciar, vai deixar o paciente sentir mais à vontade, mais confortável e mais acolhido. Aqui nós colocamos uma chaise para o paciente poder deitar e sentar. É uma chaise que é orgânica, então o paciente consegue esticar as pernas, tem esse design mais leve, esse design mais fluido, que traz mais leveza para o ambiente e isso com certeza influencia na sensação do paciente. Com uma mesinha de apoio ao lado, para apoiar um copo d'água, uma caixinha para colocar lenço, para pôr um livro. Aqui a gente tem uma luminária como um ponto de apoio, que ela é muito mais decorativa do que funcional, mas a gente tem a luz amarela que também remete ao aconchego, a luz amarela também traz um pouco mais de conforto. Colocamos vasos de bambus logo atrás, porque o verde ele dá uma leveza, o verde ele é associado com a natureza e a natureza traz também esse processo de acolhimento, esse processo de frescor e de leveza. E aqui onde eu estou sentada, a mesa de atendimento, o ponto de apoio do profissional. Essa cadeira que é a nossa cadeira Orla, que ela é giratória, o que facilita nos momentos de interação com o paciente. Ela tem rodinha, então também facilita para você poder avançar e recuar, fazer alguma anotação. E a escrivaninha Orla também, que é sensacional, porque aqui tem uma gaveta como apoio. Aqui a gente tem caixinhas escondidas para você poder guardar o seu material de trabalho. É uma escrivaninha que além dela ser super funcional, ela é muito útil. E essa foi a proposta e nós conseguimos personalizar em outros tamanhos, outras cores. As chésas vocês conseguem escolher em outros tecidos, tem quem prefere o couro ou o couríssimo. Enfim, vocês ficam à vontade para poder personalizar. E eu vou fazer o convite então para vocês virem conferir essa proposta, dentre tantas outras que a gente tem aqui na loja. Nós estamos localizados na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. E sigam a gente também na nossa página no Instagram.